Na 14ª posição no Grande Prêmio da Bélgica de 2022, já na 18ª volta das 44 da corrida, Max Verstappen liderava o Grande Prêmio. Além disso, abriu 18 segundos de vantagem sobre o segundo colocado seu próprio companheiro de equipe, Sérgio Pérez. Nesse vídeo, o Fórmula Brum procura responder por que o RB18 de Max Verstappen foi tão extraordinariamente superior aos demais carros do grid, por que a diferença em relação ao carro do próprio companheiro de equipe, Sérgio Pérez, como foi que a Red Bull conseguiu desenvolver esse carro nas férias do meio da temporada, onde as fábricas são obrigadas a ficar fechadas e a suspeita de Matia Binotto, chefe da equipe Ferrari, em relação a como a Red Bull arrumou grana para fazer tudo isso acontecer, logo depois da vinheta. Todo mundo sabe que uma das principais dificuldades que os chefes de equipes têm ao longo da temporada 2022 é com relação ao teto orçamentário, o limite de gastos que cada equipe pode ter ao longo da temporada. Nesse aspecto, as equipes vão soltando aos poucos as suas atualizações conforme um planejamento prévio feito no início da temporada. Nesse aspecto, a Red Bull preparou para a segunda metade da temporada uma atualização envolvendo o chassis, no qual eles seriam mais leves. Isso porque, como nós já temos dito aqui no conteúdo do Fórmula Brum, a Red Bull adotou um conceito de entre-eixos mais longo, que tem a sua consequência. E uma das consequências é o carro ter maior dificuldade com o equilíbrio de peso, um fator que a Red Bull tem sofrido no início da temporada. Nesse aspecto, a equipe preparou a atualização de um chassis mais leve para a segunda metade, o qual foi adotado no carro de Max Verstappen, o atual campeão mundial. E isso já responde a nossa segunda pergunta. Por que o desempenho do carro de Max em relação ao carro de Sérgio foi superior? Habitualmente, Max anda mais rápido do que Sérgio, mas 18 segundos de vantagem. E ainda assim, aliviando o pé, é muita coisa. Nesse aspecto também, há a pergunta que ficou uma dúvida forte em relação às férias de meio de ano. Na Europa, todas as fábricas são obrigadas a ficar fechadas, não apenas com relação à Fórmula 1. Por isso ficou uma questão. Como é que a Red Bull conseguiu atualizar esse carro, já que as fábricas são obrigadas a ficar fechadas? Bom, isso tudo envolve planejamento, estratégia, algo que a Red Bull tem dado um show esse ano. O planejamento não é feito apenas ao longo da temporada, reagindo às circunstâncias do campeonato. Mas desde o início, eles já vão planejando o que vai ser feito. Por isso, esse chassis já estava preparado até porque ele precisa passar por um crash test na FIA e ele precisa também receber uma homologação antes de ir para a pista. Por isso, isso exige um planejamento. A quarta questão é a dúvida de Matia Binotto, chefe de equipe da Ferrari, principal rival da Red Bull nessa temporada. A dúvida de Matia é como é que a Red Bull consegue atualizar esse carro tantas vezes sem estourar o teto orçamentário. Até o momento, Matia só tem suspeitas em nenhuma prova, algo que nós já vamos colocar em outro conteúdo aqui do canal. O fato é que a Red Bull é formada, na verdade, por quatro empresas, se nós pensarmos na equipe de corrida na Fórmula 1. A primeira delas é a própria empresa Red Bull, a marca de energéticos. A segunda é a Red Bull Racing, a equipe de competições na Fórmula 1. As outras duas são a Red Bull Powertrains, responsável pelo desenvolvimento e construção dos motores e transmissão, que equipam os carros da própria equipe e da Alfa Tauri. E a quarta empresa, ou melhor, subsidiária é a Red Bull Technology, uma empresa responsável pela construção dos chassis, dos assoalhos e de todos os componentes aerodinâmicos da equipe, que inclusive também fornece, em parte, para a Alfa Tauri. Por isso, a equipe tem condições de se planejar e de otimizar esses desenvolvimentos e essas atualizações, embutindo custos no próprio operacional da empresa. Nesse aspecto, Matia não consegue provar como é que a Red Bull consegue manter todas essas atualizações sem estourar os custos. simplesmente porque a equipe Red Bull não terceiriza muitas coisas do seu desenvolvimento e da sua construção. Como já dissemos, os custos estão embutidos no operacional da empresa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e, principalmente, participe com os seus comentários. O Fórmula Brum procura trazer um conteúdo mais na parte técnica e no aspecto de pilotagem, mas você pode sugerir outros conteúdos aqui para o canal. Forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.